Amanhã é o dia mundial da conscientização do autismo, um transtorno que afeta cada vez mais crianças e que precisa de cuidados especiais. Em casa ou na escola, a informação é fundamental para garantir o bom convívio dos autistas com os familiares e com professores e colegas também nas salas de aula. Vamos conferir. O diagnóstico do transtorno do espectro autista chegou há pouco mais de dois anos para o filho de Elisângela, uma notícia que pegou toda a família de surpresa e que gerou muita insegurança. Daí em diante, foi um choque de realidade, aquele sentimento de que o mundo tenha se acabado, mas ao mesmo tempo tive que me manter firme. Para dar início a todas as xarapias que meu filho necessitava, foi em busca de todos os profissionais, que é importante dizer que a gente precisa ter esse acompanhamento, tanto nossos filhos quanto nossos pais. O comportamento diferente do garoto a fez despertar em busca de ajuda. Hoje a criança conta com um acompanhamento multidisciplinar em sua rotina. O apoio de outras mães, tive muito apoio também do meu esposo, da minha filha, que apesar de ser ainda adolescente, 17 anos, é quem me dá um suporte maravilhoso. E a partir daí foi que consegui o tratamento adequado para meu filho. Miguel não falava, há um ano o Miguel já fala algumas palavras. Meu filho não andava de bicicleta. Hoje ele anda maravilhosamente de bicicleta. O meu sonho era ouvir a palavra mamãe. Hoje meu filho olha para mim e fala mamãe, eu te amo. Então, com certeza, todo esse esforço, toda essa luta é muito válido. São terapias intensivas, toda semana, todos os dias. É cansativo, tanto para mim quanto para ele, mas eu não desisto. E a cada momento que eu vejo a evolução do meu filho, é isso que me dá força para continuar, que a jornada não é fácil. Dificuldades na comunicação, na interação social ou alterações de comportamento, são alertas que os pais devem ficar atentos. Precisa de informação, porque todos nós somos neurodivergentes. Nenhum é igual ao outro, eu sou diferente de você, todos nós somos. Então, existe muito esse julgamento, esse olhar, é o fato que as mães mais relatam para a gente. Ah, às vezes eu tenho vontade de sair, de ir no cinema, de ir na pracinha, mas fica todo mundo olhando. Então, assim, vamos sensibilizar agora no dia 2 de abril, que é o dia do autismo, para esse olhar, sabe? Para a informação, porque quando a gente não está informado, a gente acaba falando coisas que nem sabe. Ainda pouco discutido na sociedade, o tema precisa ser cada vez mais falado, para que toda a informação a respeito do assunto chegue a mais pessoas. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento. O neuropediatra vai encaminhar esses pacientes para o fono, para o TO, para o psicólogo. E aí, esse paciente vai ficar com a gente nessas sessões de avaliações. A gente vai encaminhar, depois de uns três meses, avaliando aquele paciente, interagindo com ele toda semana, por sessão, avaliação com os pais, avaliação com a escola. A gente vai fazer um relatório, esse relatório vai ser encaminhado novamente para o neuro, e o neuro vai ver se ele fecha ou não um diagnóstico de autismo. Um estudo divulgado pela revista Autismo revela que o número de prevalência de crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista tem crescido. Nos Estados Unidos, por exemplo, a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com TEA. Aqui no Brasil, a realidade não é diferente. Por isso, é fundamental levar conhecimento cada vez mais para a sociedade, para diminuir o preconceito. A sociedade precisa de um olhar de acolhimento e estar informada. Por quê? Eu posso estar passeando na escola, na pracinha com o meu filho, ou com o meu neto, ou com o meu sobrinho, e aí ele chega lá e fica tão feliz que ele faz uma esterotipia, que é balançar os bracinhos, ou estalar os dedos, ou bater na cabeça. Ele está tão feliz que ali é a forma que ele tem de se autorregular. E aí a gente às vezes percebe olhares. Ah, ele é diferente. Então, existe muito esse julgamento, esse olhar, é o fato que as mães mais relatam para a gente. Com uma rede de apoio fortalecida, Elisângela se sente cada vez mais disposta a lutar pelos direitos do seu filho e pela inclusão e o respeito que todos os autistas merecem. É preciso se falar sobre autismo, é preciso abraçar a causa, é preciso dar um suporte para essas mães. Nem todas, infelizmente, têm acesso a terapias, algumas não têm plano, o SUS deixa muito a desejar, pela falta de profissionais capacitados. Eu acredito que toda criança precise e mereça, tanto as crianças quanto os pais. A gente ouviu muito aí na reportagem a palavra informação. A gente precisa se informar, a gente precisa conhecer para oferecer o melhor tratamento, para respeitar as diferenças. Olha, amanhã acontece um evento de conscientização da população e para as crianças e familiares de crianças autistas. A ação começa às nove da manhã, na região dos Arcos, na Orla da Atalaia. O neuropediatra Rodrigo Araújo nos enviou um vídeo falando sobre o evento. Vamos acompanhar. Olá, pessoal, tudo bem? Amanhã, 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. Então, eu vim aqui convidar todos para celebrarmos esta data, nos Arcos da Orla da Atalaia, neste domingo, às nove da manhã. Teremos várias atividades com crianças, pipoca, mudão doce, lanche, palhaços, brincadeiras, encontro de famílias, trocar experiências, conscientizar a população, mostrar nossa força, mostrar que o autismo é uma condição na qual só existe um caminho, que é o respeito, que é a inclusão, que é a aceitação. Temos que acabar com o preconceito, com a discriminação, mostrar que o autismo está crescendo e a sociedade deve abrir os olhos para isso. O estudo americano, publicado neste mês de março de 2023, mostrou que de cada 36 crianças com 8 anos, uma está dentro do espectro. Então, estamos tendo mais diagnósticos e precisamos mostrar para a população que os olhos devem estar abertos para a inclusão. Muito bem, doutor Rodrigo, está feito o convite amanhã, nove horas, lá na Orla da Atalaia, a concentração nos Arcos. Agora eu vou...